Oi gente, tudo bem? Eu tenho uma novidade pra vocês. Fiz um blog com o conteúdo aqui do canal, já está no ar e aos poucos eu vou acrescentando coisas antigas que eu já postei aqui juntamente com o conteúdo novo. Mas vamos pro assunto do vídeo de hoje. Eu quero falar pra vocês desse creme pra pentear maravilhoso que eu tô usando pra finalizar os meus cabelos. É o Seda Recarga Natural Hidratação Anti-Noss. Já deixa o seu joinha aqui embaixo e fica comigo até o final desse vídeo porque vai valer a pena. Você vai saber por que é que esse creme é tão bom pra cabelos ondulados e como funciona a fórmula dele. Desde quando eu estava em Angola eu ouvia falar muito bem desse produto. E o que mais me chamava atenção quando eu vi uma resenha sobre ele era a característica de ser leve e não pesar nos fios. Basta eu ouvir isso sobre um finalizador que eu vou ficar louca pra testar. Eu tava com tanto fogo de testar esse produto que assim que eu botei o pé no Brasil esse foi o primeiro cosmético que eu comprei. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou adepta de creme pra pentear justamente por esse tipo de produto acabar pesando muito no meu cabelo que é um cabelo 2A. Pois bem, se você é dessas que tem problemas com produtos que se acumulam e pesam nos fios fica tranquila que você vai poder usar e abusar do Seda Recarga Natural Hidratação Antinosa. Que o seu cabelo não vai ficar com aquele aspecto pesado e opaco. Pelo contrário, ele deixa o cabelo com um movimento, brilho, macio. Outra coisa que ele promete é manter os fios hidratados e 5 vezes mais livres de nós graças a uma fórmula exclusiva de extrato de raiz de amoreira e fusão de óleos. A amoreira é uma árvore de raízes fortes que absorvem a umidade e mantém a planta hidratada dia após dia. Essa fórmula ajuda a recarregar a vitalidade do cabelo de duas maneiras. Hidrata fibra por fibra, alinha as cutículas, promovendo suavidade de cabelos mais fáceis de pentear. Maravilhoso, né gente? Isso está escrito aqui na embalagem. Mas será que tudo isso que é prometido é verdade? Sim, eu testei e realmente ele cumpre o que promete. Vocês não são obrigados a acreditar no que está escrito na embalagem nem em mim. Gente, o resultado desse creme foi assim tão bom que eu nem acreditei no que os meus olhos estavam vendo. E até cogitei a possibilidade de estar sendo auto-sugestionada por ter visto tantas coisas boas a respeito desse produto na internet. Por isso que eu resolvi fuçar a composição do creme pra saber se ele tem ingredientes capazes de realizar tudo o que a publicidade promete. Vamos à análise. Começando pelos ingredientes que garantem a hidratação dos filhos. O primeiro elemento hidratante e humectante que eu encontrei na fórmula foi a água. Mas, Laiana, que besteira. Água é uma coisa tão simples. Gente, não existe hidratação sem água. E este é o primeiro elemento listado na composição do creme. Geralmente, os ingredientes de maior concentração ficam em primeiro lugar na lista de ingredientes e o de menor concentração fica lá pro finalzinho. Sendo assim, eu posso concluir que esse creme é a base de água. E esse é um dos motivos dele ser tão hidratante, leve e não pesar meus fios. Embora tenha uma consistência boa. Nem tão fluida e nem tão densa. Ele é na medida certa pra quem tem cabelos finos. Dê preferência a produtos à base de água e fujam dos produtos à base de óleos minerais e parafina. Outro elemento humectante presente nesse produto é a glicerina. Quem já viu meu vídeo sobre a hidratação com glicerina líquida sabe o quanto essa substância promove uma hidratação potente na presença de água. Ela pega a água que está no creme e leva pra dentro do cabelo. Quando a glicerina está presente na composição do produto, você pode ter a certeza que ele é hidratante e que você nem precisa se preocupar com a umidade relativa do ar. Ele vem prontinho pra ser utilizado a qualquer dia, faça chuva ou faça sol. O coco-nucifera óleo, mais conhecido como maravilhoso e divo óleo de coco, é outro elemento presente na composição desse creme. Ele é um óleo vegetal penetrante. Ou seja, ele consegue penetrar nos fios e hidratá-los de dentro pra fora, além de células cutículas. Com a presença desses três elementos maravilhosos, a hidratação fica garantida. Agora vamos ver quais são os elementos condicionantes que esse creme possui. Condicionantes são substâncias que deixam os cabelos macios e com as cutículas seladas. Para começar, eu encontrei dois silicones na composição. O ciclopentaciloxane e o dimeticonol. Pra quem faz no pool, o C da hidratação antinóis é proibido porque esses silicones, eles não são solúveis em água. Mas ele é tranquilamente liberado pra quem faz low pool, que é o meu caso atualmente. O cetéreo álcool é um álcool condicionante que não faz mal pro cabelo. Pelo contrário, só faz bem. Agora segura que vem um nome bem complicado. O esteramidopropil dimetilamine. Consegui falar. É um condicionante que dá aquela sensação que o cabelo derreteu. Ajuda a desembaraçar e a desfazer todos os nós dos cabelos. Ele é excelente pra aquelas pessoas que tem muita dificuldade de desembaraçar os fios após a lavagem. Nesses casos, a pessoa passa o creme antes de pentear. Mas como eu não tenho essa dificuldade, eu gosto de passar o creme após ter penteado. E esse efeito antinóis que ele tem é tão incrível que dura dias após a lavagem, mesmo com o cabelo seco. Não é que o teu cabelo não vai mais embaraçar. Ele embaraça. Mas muito menos. Eu tiro o meu como exemplo. O meu cabelo, qualquer ventinho que dá, qualquer coisinha, ele já fica todo embolado, todo cheio de nó. E eu notei que quando eu comecei a usar o creme, isso diminuiu muito, gente. Muito. Os nós já não são tão difíceis de se desfazer. E a consequência disso é que eu não preciso ficar desembaraçando os fios. E assim as ondas se mantêm definidas por muito mais tempo. Já o Morus Alba Root Extract é o extrato da raiz de amoreira, que somado com todos os outros elementos condicionantes e selantes que eu citei anteriormente, ajudam a manter a água dentro dos fios. A água hidrata sim, ela diminui o frizz, mas com o passar do tempo ela vai evaporando do cabelo. A consequência disso é o reaparecimento do frizz, é aquele cabelo com aspecto ressecado. Mas o ser da hidratação antinócio tem esse sistema potente de selagem que não deixa a água sair com toda essa facilidade. Ele segura a hidratação dentro dos fios ao longo dos dias e consequentemente mantém a vitalidade, a maciez e o brilho do cabelo por mais tempo. Agora me responde, tem como eu não amar esse produtinho que eu conheço há tão pouco tempo e já considero tanto? E gente, o preço dele é bem baixo. Ele fica em torno de R$7 a R$8 aqui na minha cidade. Ele tem um cheirinho bem suave, agradável. As meninas costumam dizer nas resenhas que é um cheirinho de flor, mas o aroma dele me faz lembrar aqueles remédios de verbe sabor morango que a gente toma quando é criança. Não sei vocês, mas eu adorava tomar remédio de verbe quando eu era pequena. Fiquem agora com a minha finalização utilizando chá de canelo e o seda recarga natural hidratação antinócio. Eu sempre seco meu cabelo com uma t-shirt, não uma camiseta de algodão. Evito usar toalha, a toalha agrediu muito os fios da frizz. Pra pentear eu uso a Tangle Teaser. Essa escova não maltrata os fios. Ela desembaraça com muita facilidade, não quebra. Eu adoro. Ela é um pouquinho cara, mas é uma escova que você vai usar, sim, pro resto da tua vida, não é? Não tem como isso aqui estragar. Agora eu venho com o chá de canela, uma que vocês já conhecem. Já tenho aqui no canal um vídeo que eu falo sobre essa finalização e mostro como eu faço. Deve estar aparecendo aí em cima. Vou deixar um cartão. E também vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo aqui, que eu falo sobre o chá de canela. Pronto, agora vem o último passo da minha finalização. Eu vou usar o seda recarga natural hidratação antinócio. Eu não gosto de exagerar, tá, gente? Eu vejo as meninas usando o creme e elas colocam bastante. Só que eu sei que o meu cabelo não recebe muito produto. Apesar dele ser um creme muito leve, eu não gosto de exagerar, tá bom? Mas eu vou aumentando aos poucos, né? Pra ver até onde é que ele vai. Você pode fazer a mesma coisa. Se você não tem muito esse problema, você pode colocar bastante creme. Agora se o teu cabelo pesa com muita facilidade, você não coloca muito não. Começa com pouco, vai aumentando, vai vendo o quanto é que o teu cabelo recebe, né? Porque eu tenho a impressão que o meu cabelo não absorve muitos produtos. É como se o produto ficasse em cima do fio, não penetrasse. Já tem pessoas que não, que o cabelo ele chupa, não é o produto todo. Então esse tipo de cabelo aceita bastante creme. Já o meu não. Mais um pouquinho pra esse lado aqui. Então mais uma escovada pra espalhar bem o produto. E eu laço pra dar forma das ondas. Tá passando no avião. Agora nós fizemos aqui no Brasil, é carro, moto, avião. Mãe, eu gosto de essas coisas que eu não vou de morar em apartamento. Que é casa. E eu ia deixar ele secar naturalmente. Quando ele secar eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Até já. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Algumas pessoas costumam reclamar que os meus vídeos são longos. Me desculpe se esse aqui ficou longo. Mas é que eu adoro passar informação detalhada. E mostrar pras pessoas o porquê de cada coisa. Se você gosta de ter informação detalhada de produtos de beleza, pra cabelo. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijinho. Um beijinho.